Pessoal, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, só corrigindo, ele falou que os 27 governadores foram ao encontro do presidente, pelo menos pela notícia que eu vi no site aqui, o Zema não foi, então não estou entendendo se é a má vontade da mídia em falar a verdade ou se o site está falando a inverdade, mas é isso aí pessoal, caso o Rogério Marinho consiga vencer para o presidente do Senado, pode sim pedidos de impeachment passar, não ficar só na gaveta, só o Xandão Alexandre de Moraes já tem mais de 15 ou 20 pedidos aí, caso mude o presidente do Senado, pode ser que tenhamos impeachment nos próximos meses aí, tomara que não seja necessário isso, tomara que eles façam o que tem que fazer pelo país, faça a coisa certa, não precisa ficar atacando uma guerra de direita, direita atacando a esquerda, né, tudo que a gente quer, eu pelo menos eu não quero guerra com ninguém, eu quero que o Brasil, eu torço para o Brasil, não torço contra o esquerdo ou contra a direita, se eles forem a favor do Brasil, eu vou ser a favor deles, agora se eles forem contra nós brasileiros, né, aí a gente também não vai apoiar uma pessoa que está só botando, né, a gente não tem condições, né pessoal, deixa aí seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam dessas notícias, uma empolgante, outra nem tanto, deixa aí o seu comentário, valeu, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.